Bom dia amigos do canal Pescadores em Ação Jangada Estamos aqui graças a Deus Mais um dia abençoado Vamos em busca de mais uma boa pescaria Produzir mais um conteúdo Top para vocês Agradecer cada inscrito Você que é novo no canal Já vai se inscrevendo, deixando seu like Você que já está aqui com a gente há um tempo Deixe seu like, seu comentário E vamos embora para o vídeo É isso aí, o mestre de aqui já está com a inscrito novo Graças a Deus Nosso amigo de nós aí Deu Peixinho artificial Para a gente fazer o teste A gente vai pegar um peixe grande nele Mostrar para vocês Para vocês verem como é É que ele vem dentro da água Devagarzinho, cara Rebola de novo Rebola de novo Aí ó Rebola para trás É isso aí meus amigos Que aí a gente está de volta aí Com o peixe na linha E roda a vinheta Bom dia pessoal Essas alemãs estão Estamos forados O peixe respondeu aí Hoje o vento está zangado Hoje pessoal Muito vento Deixa eu ver o teste de bebê aí Eita Largou Terminando Se o celular agora não estivesse na capinha Meus amigos Tinha molhado todinho Viu Vai para te acertar aí Olha Oi periquitão Aí ó A gente veio pegar um beijo Pirar de capa Vai Ai periquitão Peça muito a viva Aí ó Vem Aí periquitinho E oi ó Ficou a chumbada aqui Do Geraldo Tá Abumado Pra sair Com o periquitinho Quer vir não Geraldo Tá na queixavo Que ele que tá na queixavo E aí oi Aí periquitinho Graças a Deus meu irmão Acabou de ferrar O peixe aí Meus amigos Acabou de ferrar Meus amigos Acabou de ferrar Meus amigos Mexe bem O peixe vai Em uma velocidade Grande aí Descendo Pô que sente o anzol Desse jeito aí Você tem que ir segurando E freando ele devagarzinho Na mão Pulou já Camurupim grande Camurupim é um agulhão Olha só o brancão lá A gente veio e disse que é um camurupim Pulou foi? Eu vi só o brilhando lá Olha camurupim é uma agulha de vela Eita mano A gente deu uma parada Cheito minhas cordas Que tá aqui pro lado do mar Que é perto da rafa E aí pessoal Olha Felicidade aí Puxando a linha do mesh baby Quando ele tava travando pro camurupim lá Sioba meu irmão Graças a Deus O mesh baby Tá travando pro peixão O peixe é pesado Olha essa linha Essa linha da chumada pesada aí Né meu Pra gente trabalhar com esse peixe É meus amigos Felizmente Bem que tava trabalhando com o peixe aí O peixe afrouxou Largou né Vamos ver aqui Amigo Pela experiência que nós tem Era peixe com 50 quilos O peixe aqui É dar um trabalhozinho Mas isso mesmo Faz parte né Da pescaria né O peixe quer saltar A gente quer pegar água Deus quiser Deus vai abençoar de novo A mente Tá ferrando mais aí Pra mostrar pra vocês aí Beleza Espera o mesh baby Enrolar aí Pra gente ficar a ponta da linha Aqui pra Mostrar pra vocês Cortou o peixe aí Cortou a linha Aí meus amigos Não foi nem porque o peixe largou não Entendeu Aí foi Cavalinha Outro peixe Outro peixe Cortou meio da linha Cortou meio da linha Mas é isso aí Já já a gente tá mais Mostrando mais peixe pra vocês aí Aí Graças a Deus a gente pegou Essa cioba aqui ó Vai topar da meta Ontem a gente tava usando a cabeça Ciobando aí Vai dar certo Tá pouco suja a água É aí pessoal Mostra aí Cadê a outra? Era de dor né Vai Acorda mano O barana pessoal Ó A água sumiu demais Olha aí Muito vento A água Quem não conhece esse peixe aqui É que é o barana Cara de rato Boa tarde amigos Depois de um Um bom tempo aí né Tá voltando aí Mais um peixe pra vocês Graças a Deus De ferro aí Barajuba Olha aí E branquinho meus amigos Olha É o branco aí Olha aí Periquitó Essa é no chila viva Barajuba branca Deixa eu dar a linha Do best baby aí Isso que vai na outra Ajuda aqui filho Barajuba Barajuba meus amigos Graças a Deus Fazer uma barajuba Na linha aí Agora foi na linha Do Geraldo Geraldo Barracão Do canal Pescadores em ação Meio quilo Chumbar de meio quilo Meio quilo meus amigos Tá correndo a água Tá correndo a água Barajuba branca Agora o mestre Geral Mostrar pra vocês Aqui como é que Estreve pro chila Aí meus amigos De dois filhos Mas que me botou Na linha Aí é uma linha E graças a Deus Vai pegar na outra É assim pessoal Dois ganzol A gente vem pro meu Pra barra vento Pessoal Chegou minha linha aí Ó Ela é tipo Das carecas Mais Mais partes Aí ó O mestre Geraldo Vai estrepar aí O narizinho O chila pelo narizinho Ó Os caras vêm uma caçoeirazinha Com o peixe aí Meus amigos Que pegou na minha linha Também sabe Mas aqui não tem problema não Chegando aqui Enrascado Eu corto meus anzal Amarro de novo Certo Aí Fazer uma guarajuba Meus amigos Agora eu vou desligar Aqui um pouco Que vou cortar aqui Pra mim Pra ajeitar E pra Colocar o chilo Lá de novo Pra guarajuba pegar Ok Aí galera Acabou de ser Rampar o peixe Pernado aí Passou lá pra proa Tá trabalhando com ela É o careca Vai passar pra trás Você dessa limpa Passou ali Vai tirar a chubada Deixa eu ir lá Pra barrar a vente Ó Enrasquei Ó Enrasquei a chubada Quer correr? Vai não Vai Corre de óbito Aí é isso Corre pro meio da linha Tá vendo Por isso que naquela hora De manhã O mestre veio Pegar o camurupim Pensa a arrumação Aí é isso Mas que às vezes Corre pro meio da linha O peixe ferrado Aí é isso Tira essa coisa da linha Cara O charé O charé O charé Tá aproximando aí Despejado Eles vão conhecendo esse peixinho Do falceiro Ó o bichinho lá Ó o bichinho lá Ó o bichinho 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 Vai ver o galo Vai ver o galo do alto Deixou a 15 quilos Amigo Graças a Deus Graças a Deus Meu irmão Graças a Deus E ação jangada Acabou Agora o arreio Tá minha linha Pessoal É o bichinho É o bichinho É o bichinho Isso aí Cavalo é cavalo Cavalo é cavalo Boca de jacaré Bescadorzinho ação jangada Aqui é a feira do Porto da Marinha Ó Na sexta-feira aí Aqui o galo grande Que a gente pegou Graças a Deus Não deu pra gente Fazer o encerramento Do vídeo lá no mar Porque o celular Tinha descarregado Mas Pegamos o celular Do amigo aqui Pra fazer o encerramento Do vídeo pra vocês Com aquela ciova Que a gente pegou Deu 5 quinto 360 Ciova Isso tudo são inscritos Do canal aqui Seguidores É isso aí meus amigos Muito obrigado Deus te abençoe Até o bom serviço